Se você não é trouxa, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo, seu trouxa. Falei, falei, falei trouxa. O que você falou aí? Opa, quer que eu não corre com o Nair não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. Mano, aquele cara tá roubando ali. Já caiu de moto. Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mano, o servidor mudou a base, mas a gente tá com a mesma coisa, tá ligado? Tá tudo a mesma coisa. Só mudou a coisinha que tá fazendo cair o servidor. Até agora é isso que a gente tá achando. Tá, eu vou mais cinco ali, nós tá querendo roubar os caras aí, tá afim? Roubar os caras, roubar os caras. É, na rua aí, pô. Cara, mas é que tá, mano. Tá todo mundo armado? Tá, pô. Tô, tô com ligeirinho aqui. Tá, tá, calma aí, vamos fazer o seguinte então, mano. Eu vou guardar minha moto aqui, tio. Não tem como eu ficar com essa porra, cara, ali, não. Vem na minha, vem na minha. Mas é que tá, eu tenho que tirar essa mochila, que já viram eu com essa porra aqui, velho. Vamos na lojinha de roupa. Sim, sim. Tem que pegar dinheiro, tem que pegar dinheiro, tem que pegar dinheiro. Demorou, demorou. Vambora, vambora, guys. Caralho, tomara que o servidor pare de cair, guys. Agora tá todo mundo de boa, mano, tá? Ah, teve algumas atualizações, porque vocês tão vendo aí, mudou um pouquinho o menu de inventário, tá ligado? Mas o celular é uma coisa, essas porra aqui, tio. Eita porra, aí sim, tio. Vocês voltam bem? Vocês voltam bem? Vamos, vamos, vamos. Calma aí, deixa eu pegar o dinheiro ali, rapidinho, rapidinho. Calma aí. Caralho. Eu tenho que pegar o rádio com esses trouxas aí, mano. Vamos ver o que isso não é que vai fazer, mano. Tem que trocar de roupa. Vai, vai, vai arrombado. Calma aí, que é meu braço, tá ligado, mano? Ah, é. Cuidado aí. É que os caras assustam, mano. Pra eu não ver assim. Não, que isso, mano. Deixa eu pegar aqui dinheiro aqui, mano. Pegar o quê? Pegar uns duzentinhos aqui. Só pra eu não poder trocar essa mochila e essas roupas aqui, tá ligado? Pra não dar ruim, mano. Cadê, cadê, cadê? Bora. Tá, porra, já vai botar a parada aqui, mano. Obrigado. Não, é. Eu tenho que ir lá tirar a mochila, mano. Tenho que ir lá. Vai dar ruim, vai dar ruim, caralho. Vai dar nada. Daqui a pouco aparece a polícia aqui e você põe máscara já, mano. Vamos lá na mochila. Vai, 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 vai. Não quero ser pego, não, caralho. Ih, tiraram os radak, beleza, hein? Aí sim. Pois é. Agora não é uma delícia. Fica fazendo dinheiro pra esse trouxa desses governos aí, pô. Pô, já gastei mais dinheiro em radak do que eu já ganhei. Mas já que eu não quero malajar hoje, mano. Você? Ué? Nunca, nunca mesmo? Nunca, você? O que, o que? Ah, você que tinha ouvido, pô. Calma, manda lá hoje. Sai daí. Sai daí o que, caralho? Sai, bora. Oi, oi. Pô, aqui é o pior local que você sabe, né, tio? Eu sei, eu sei, mano. Lóginha aqui, ó. É, então. Você sabe e vem pra cá, mano. O bagulho tá ruim aqui, ó. Vai. Rapidão, deixa eu tirar só essa mochila, tio. Ligeirinho bala tensa mesmo? Sou eu, tio. Ligeirinho bala tensa. Pera aí, então. Vou buscar ali. Meu amigo, isso vai dar ruim demais, tio. Deixa ele lá na casa dele. Já marquei a casa dele. Se demora, rouba essa por aí, tio. Você é trouxa? Ué? Que que deu, tio? Vai, não vai. Que que deu? Minha chave, minha chave da casa tá funcionando não, mano. Ah, e a ossa aí, irmão? Porra. Aí tá sabendo que sabe, hein? Começaram a abrir uma casa, pô? Poxa, tá falando que tá sem proprietário? Ih, mano. Vem, o governo te rapou, tio, zão. Tinha, tinha. O governo te rapou. Você não paga IPTU, dá nisso, tio. Mas eu parei. Tinha 20 o quê? Mano, tinha umas 20 paradas aí, tá ligado? Nossa, mano. Aí. Vou ter que ir lá reclamar disso depois, lá. Vê lá depois, vai lá falar com o prefeito, tá ligado? Mano, tinha umas 20 histórias aí, velho. Se você não paga IPTU, os caras roubam tudo, tio. Caralho. Aí é foda. Aí tu vai roubar com a mão agora, velho. Não, os moleques, ele tá querendo... O bagulho ainda é comprar uma faca, né? Porra, aí é osso. Voltou pra história, velho? É, é, a casa ali deu B, ó. Caralho, calma aí, mas vamos indo aí. Cadê os moleques? Onde que eles estão? Vocês estão na amonete perto do hospital? Demorou, vou indo, vou indo. Meu Deus, que moleque trouxa, pô. Quer fazer a parada e não tem em casa, velho. O que é? Ih, tem uma moto vindo atrás, gente. Ah, aquela amonetezãozinha, ó. Ela de volta que vai sempre ir ali, perto da... Ué, um cara engessado, tá no dano de moto, é isso que eu tô vendo ali aqui? Porque aqui tá meio e muito rápido, né, mano? Deixa eu passar. Caralho, mano. Caralho. Engessado de moto, pode crer, mano. Porra, isso é um sinistro, hein, irmão. Nas costas, nas costas. É nas costas, mas tá com gesso no braço aí, mano. Que isso, porra. É que teve que engessar tudo. Ah, então, mas como é que você tá pilotando a moto? Uai. Hã? Caso, não. E como, essa amon tá dura, tio? Mas você tá engessado, caralho. Não, porra, tá vendo que tá dobrando meu braço aqui, não? Você é da onde, mano, você? Do Rio, mas da onde, porra? Onde você mora, caralho? No Rio. Caralho, meu bucho é burro, hein, mano. Tá aqui, pariu. Aonde, caralho? Eu moro em uma comunidade, porra. Aí sim, porra. Lá pra cima? É, porra. Tá de crema, tá com medo de falar o que, mano? É, tá chegando. Tá devendo, porra? Demorou, vou ali então. Tá suave, tá dirigindo todo engessado, tá suave, porra. Valeu, valeu, engessado. Você quebrou a coluna e tá dirigindo a moto. Esse é inteligente, hein, mano. É, pode. Eu fraturei as costas. Ah, então, as costas é o que, né? A coluna, tio? Acho que não. Ué, acho que não. Gosto de ideia, mano. Caralho, você sabe qual é o maior osso do corpo humano, irmão? Ah, sei não. Caralho, velho. É seu dente, porra. É o dente, né, porra. É o dente, cara. É o dente. Tá um dente gigante, porra. É o dente dele, ó. Valeu, valeu, aí, mano. Valeu, irmão. Boa sorte, aí. Boa sorte, aí, você. Bela gessada, aí, irmão. Valeu. O bicho é trouxa, né, velho. Que moleque arrombado, velho. Gessado. Como é que o bicho tá... Rapaz, sabe o que eu ia fazer, mano? É descer da moto, ele ia dar uma bicuda nele, velho. Pegar a moto. Por isso... Não, só pra dar uma bicuda e meter o pé, tá ligado? Tava pra dar uma bicuda sem sair, cara. Não, mas aí que tal. Eu perguntei onde que ele era, pá. Ih, caralho. Tá ligado, porra. Meu Deus do céu, velho. Mas vocês tão querendo o quê? Que os caras olharam e falam assim, Ah, aquele ali é bandido. Não, você é louco. Olha o engessado. Vai sair dali inteiro, quer ver? Ele vai lá dentro e vai sair dali sem o dia só, se liga. Um mágico, ó, um mágico. Bicho é bravo. Ele já rasgou do lado, deixa ele, mano. Calma, eu vou dar um cortezinho aqui e já volto, mano. Mano, aquele cara vai tirar o dia só. Aquele cara vai tirar o dia só. Não tirou, não tirou, não tirou. Não, tá faltando mesmo, ó. Parece que eu tô cagado. Calma, cara. E aí, mano? Tranquilo? Tranquilo, mano. Tá assustado aí, velho? Não, eu já assustou mal aí, meu Deus. Como não, vocês meteram o pé aí, pô? Ah, que eu tô indo vender, meu Deus, mano. Ela tá até gagejando aqui. Ah, pode crer. Calma aí, mas não é ladrão não, pô. Só tá andando aqui de bike, aqui de moto, velho, tá ligado? Pra ficar de boa, pra trabalhar tranquilamente, honestamente aí, mano. Tá de boa, velho. Valeu, mano. Pra pegar a banana aí, valeu, valeu. Cara, trouxa, pô. O cara ficou gagejando com medo, velho. Ele é, que eu tô indo vender. Caraca, cadê os caras? Os caras pegam ali, hein? Caralho. Mano, vamos ficar lá perto do hospital lá, hein? Não tá indo pra pegar as paradas, tio. Vamos esperar um tempinho. O policial acha que tá botando uma roupinha, velho. Tem que esperar. Esse cara tá parecendo estar de greve. É. Falta de mamada. Trabalhar? É. É? Então vai lá dar mamada nele. Sai fora. É, ué. Se é falta de mamada, vai lá, caralho. Eu falei, você concordou, tio? Você tá sabendo. Ah, você concordou, tu vai lá, mano. Chegou no radinho aqui, pô. Eu tô no seu rádio. Gente, cadê o Bop? Que era aqui. Vai reto aí, mano. Olha lá, Bop Lopes. É mesmo, pode ir. Tá com o naorismo, caralho. Você é louco, caralho. Mete o pé, pô. Vai ficar parado no meio de bop. As moleque. Ah, o bop. Vamos lá, guys. Não tem polícia aqui agora, guys. Mas eu vou dar um cortezinho. E volto quando a polícia aparecer. Mano, já meteu o louco aí, tio. Já volto. Ou não sei se eu vou voltar com esses caras aqui. Que, né? É o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma bicicleta nova, mano. Ô, mano, aquele iso é bem trouxa, na moral, velho. Olha, vai pegar aí, doutor? Vai pegar aí? De boa, de boa. Vai pra você pegar aqui, mas tá certo. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Porque lá no hospital lá tem remédio bom lá. Desculpa, ó lá. Não, não, não. Vai lá buscar pra você, pô, se quiser. E minha bike aí, minha bike. E minha bike, gostou? Aê, ó. Caralho, tio. Vai, mano. Aê, mano. Eita, porra. Caralho. Olha essa bike, irmão. Olha, essa é da hora, velho. Essa aqui é sinistra, tio. Caralho, você tem três bikes. Você tem duas bikes. Caralho, vai ter retrovisor, mano. Se liga, você tem duas bikes e uma motorizada, né? Não, 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 não. Exatamente, então. Ué, essa bike aqui é louca. Não vai falar que não, velho. Ué, da hora, já tem até um pilhão reserva aí. Se pá, ela pega 400 por hora. Deixa eu fazer um teste aqui. Calma aí, mano. Você quer ver os caras reclamar no rádio? Porque eu tenho que ficar apertando capisluco pra pegar velocidade, ó. Essa bike é massa. Aê, porra. Olha, ele reclamou no rádio, ó. Aê, cara. Aê, ele tá na bike, porra. Aê, ele tá na bike. O que que é, porra? Ficou apertando o radinho do rádio e fica passando aquela música, tá ligado? Vai matar, vai matar ele. Caralho, mano. Que bike doida, tio. Mano, gostei, mano. Dá pra dar as fugas doidas dela, mano. Nem você sabia que tinha essa bike, não? Sabia, porra. É o que eu tinha visto antes, mano. Aí eu... Eu não tinha testado ainda. Olha ali como é que ela é doida, mano. Eita, porra. Aí não vira. Será que dá pra dar equipada nela, mano? Mudar a cor? Acho que dá, hein? Deve dar. Tem uma mecânica aqui na frente, aqui. Aonde? De onde tem mecânica aqui? Vamo lá, vamo lá. Aqui na frente, tio. Vamo lá, vamo lá, guys. Guys, é o seguinte. Essa semana, como mudou as coisas... Porra, eu pulo dela. É, mano. Tem pula ainda, tio. Dá pra pular, mano. Caralho. É, mano. Engraçado que a roda que eu tenho de reserva tá pequena. Acho que é da parte da frente, né? É da frente, caralho. É da frente, é da frente. É. Aê, guys. Chegando aqui. Chegando aqui. Só buzinando, tiozão. Vamo ver, vamo ver. Ué, acho que essa porra é aqui atrás, aqui, ó. Guys, então é uma semana você vai poder fazer tonagem de graça aqui no servidor, mano. Aí, para aí, porra. Fica parado aí. Vamo mudar a cor dela. Pintura, ó. Vamo ver aqui em pintura. Cor primária. Vamo dar uma olhada. Calma aí, mano. Só chega um pouquinho pro lado aí a pintura aí, porque senão vai pegar tinta na sua moto. Aí, aí, mano. Aí, tiozão. Vamo ver aqui a cor. Cadê tu? Cor perolado, né? Vamo meter aqui um... Olha esse vermelhão, véi. Aí sim, hein, tio. Nossa, e o branquinho? Nossa, véi. Pô, esse branquinho ficou... Ah, mas, mano, olha isso aqui, véi. Nossa, esse vermelho ficou doido, mano. Pô, vamo meter um vermelho e um quadro preto. É, não. Vamo ver, vamo ver. Calma aí, calma aí. É que eu sou meio burro de cor. Vocês estão ligados, né? Deixa eu meter agora aqui, ó, um pretinho. Pô, a mãe. Calma aí, um branquinho. Vamo ver como é que ficou um branquinho. Nossa, véi. Mas o pretinho ficou doido, mano. Todo vermelho. Todo vermelho fica muito feio, mas aí... Vermelhinho. Ai, velho. Porra, mano. A faca ficou top. Ficou massa. Caralho, véi. Vermelhinho com o preto, pá. Eu acho que dá até pra mudar um pouquinho a roda ali, mano. Deixa eu ver. É bom mexer na rodinha, né, não? É, não sei, mano. Você que manja aí, tá ligado? Não manja o porra nenhum, não. Você que será mecânico? Não, não. Só o eletricista. Deixa eu ver o que tá aqui, né? Olha a traseira. Deixa eu ver o skatista, já. Caralho, aí dá pra ver tudo. Já, mano. Tá mesmo. Ah, é caralho. Agora a bichinha tá no nível, hein, fi. Ó. Tá, porra. Ó, que eu não vi. Que isso, mano. A bichinha tá querendo correr, deixa eu ver. Eita, porra. Caralho, ficou muito massa, véi. É só em bike. Nossa, mano. Olha o pulinho, olha o pulinho, olha o pulinho, olha o... Oh, 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 oh. Nossa, onde que você ia cair? Olha o carro aí, olha o carro aí. Caralho, gente. Vou comprar umas frutas aqui que eu tô comprando aí. Ixi, ele vai voltar pra roubar nós, hein, mano. Fica esperto. Vou comprar umas frutas aqui pra mim. Caralho, tá roubando a laranja do cara aí, né, vagabundo? Pode crer, pode crer, porra. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Olha que a prisão tá aqui do lado, tio. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Caralho, véi. Ficou muito doido essa bike aí, mano. Vai falar, tio. Vai que é da hora. Dá hora. Ficou a minha da existência dessa bike, né? Vambora, galera. Vou dar um cortezinho, mano. Nossa, quero ver a reação dos caras vendo essa bike, véi. Ai, já volto, mano. Já volto, já volto. É aquela favela aí que você tá querendo tomar ela? É aquela ali, é aquela ali mesmo. Caralho, aquela ali é doido, hein, tio. Então, depois de te levar nela ali, pá, porque lá é da hora, mano. Lá é sinistro. Já deu uma olhadinha lá. Mas tipo assim, quando vocês for querer tomar lá, ajuda só um pouquinho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Os caras vão tentar tomar aquela favela ali, guys, tá ligado? Favela boa pra defender, tipo, tem vários lugares. Sim, mano, ali é doido, mano. Ali o bagulho é doido. Dá pra olhar tudo, filho. O lugar que entra ali, gente. Pode crer. Você pula lá pra ajudar, não é? Demorou. Vamos ajudar é porra nenhuma, tio. Eu vou que aguentava isso tudo pra polícia, ganhar dinheiro e meter o pé, irmão. Esse que é o proceder do proceder corretamente, correto, tio. Não é corre, não é corre. É. Chega aqui no hospital rapidinho. Não vi a reação dos caras vendo essa bike. Fazer uma manobra com ela aqui na rua. É, fazer aqui, ó. Valeu, doutor. Opa. Tranquilo, não, irmão? Tranquilo. Quer trocar, não, esse carro seu por essa bike? Porra, tem até step, velho. Ah, caralho. Trabalho é da hora. Stepzinho. Acho que essa é a única que vem na cidade. É, tiozão. Stepzinho retrovisou por segurança, tá ligado, tio? É, tem retrovisou, nem vi. Qualquer da hora, pistola. Olha lá, um volante ali. Tem até volante. Tem até volante. Tem até volantezinho. Se você quiser aprender a dirigir, tá ligado? Meu Deus. Você senta aqui no colinho aqui, eu vou te enxerguiando, tá ligado? Não, aqui o bunker quer atrás? Pode ser na trás, não? Nada, nada. Eu vou chegar pra trás, você vai sentar na frente e vai se pegar no volante, tá ligado? Não, pô. Mas aí, você me ensina dirigir, tá ligado? Aí, com a outra mão, você pega na marcha, tá ligado? Não, pô. Não, é isso sim. Nada disso, tiozão. Tô seixo. Arrombado. Vou ali e guardar ali, mano. Caralho, é a primeira pessoa disso aqui, velho. Meu Deus, mano. Calma aí, cara, que a gente vai fazer alguma coisa no vídeo, tá ligado, velho? Eu só queria mostrar pra você essa novidadezinha aqui, mano. Agora sim. Ah, aquela do Chris, mano. Parece a bicicleta do Chris, velho. Para de correr, pô. Aí, ó. Retrovisor certinho, pá. Tranquilamente. Caralho, tu parece naqueles vendedores de drogas nos Estados Unidos, mano. Caralho, pelo menos caro aí. Chega de bike, pá. Nigerinho com o papo furado, hein? É, caralho. Caralho, tá machucado aí, mano. Valeu, valeu, pô. Cuidado aí, pô. Tá caindo de carro aí, caralho. Rapaz, eu tô tentando é tirar os carros daqui, né? Pode crer, mano. Pode crer, tá até meio ferimento, né? No corpo, pode crer, mano. É, é o caralho, sou o trouxa do caralho. Já volto. Será que vai dar ruim a gente chegar aqui de bicicleta? Os caras vão reconhecer, mano? Mano, gostei demais de andar em primeira pessoa com essa bicicleta, velho. Mano, ficou muito bom esses retrovisores, mano. Tô avisando que eu tô entrando aqui, né? É, tá avisar, pá. Safe, então, tio. Ó, os caras tá ali, mano. Tá safe, tá safe. Eita, porra. O que eles tão fazendo ali, mano? É... E aí, mano? Opa. Pode ir lá, mano. Pode ir lá. Peraí, cuido. Deixa os caras ali, mano. Os caras tão fazendo alguma coisa aí, tio. Eu não vou ligar. Eita, porra. Eu não vou tolerar, mano. Tá até... O cara tá com a mão de... Tá ligado? Tá com a mão pra cima, parecendo um negócio de sargento, irmão. Porra, é. Vim falar com os caras aqui, mano. Eles tão metendo louco ali, velho. Uau. Dá um tempinho aqui, tá ligado? Porque se eu for lá agora, os caras vão querer me quebrar ali, filho. Dá um tempinho, dá um tempinho, mano. Eu falei. Quero falar contigo. De boa, de boa. Porra, tá querendo falar comigo o que? Sou trouxa do caralho. Dá uma mamada aqui, ó. Com essa carinha de idiota sua. Ué, mano. Essa voz eu já conheço, tio. Cadê, cadê? O trouxa tá vindo ali, tio. Tá vindo ali. Mano, eu tinha vindo aqui, né? E agora tá no outro dia, tá ligado? Outro dia, mano. Na real. Mano, tá ligado aquela hora que estavam os caras afileirados aqui? No cantinho aqui? Que vocês viram agora, né? Eu parei de gravar, mano. Eu vi um tirão. Alguém tomou uma bala aqui. Tá ligado? Nessa região aqui, mano. Agora quem foi, eu não sei. Porra, eu vou ter que pagar aluguel. Quer ver? É, já pagou aluguel, tu? Caralho, velho. Você não perdeu um, hein, mano. Ontem eu fui falar contigo, mano. Aí tu sumiu, viado. Eu tava dentro da casa, mano. Eu vi o pôr de um tiro e eu entrei, porra. É, mano. Mataram o careca. Sério? Sério? Aham, o patrão matou o careca. Oxi. Caralho. É, mas é isso. Passa o dinheiro da casa. Caralho, mano. Tem que ir lá buscar, velho. Que porra de bicicleta é essa, mano? Ué, mano. Minha bicicleta tá nova aí, tio. Tem volante, por favor? É lógico, mano. Eu tô aprendendo a dirigir por ela, tá ligado? Tem como transferir pelo PayPal, se quiser, hein, mano. PayPal, mano? É, fala PayPal aí. Olha o que eu trouxeiro aí, mano. Porra, que moleque trouxa do caralho, velho. Porra, deixa eu ver aqui. Quanto que é? Ixi. É, dá essa do Crel, né, porra? É, dá essa do Crel, né, porra? Ah, enfim. Eu tô querendo se ter dinheiro aí, a Crel. A Crel, viu? Porra, tá com o retorno do caralho, esse arrombado, velho. Tá meio caro esse aluguel aí, velho. 10K, mano. Porra. Tá nada, porra. Tá nada. Caralho, eu não vejo nenhum benefício aí na cidade 10K, velho. Ué, proteção. Proteção? Que proteção? Eu tô roubado toda hora, velho. Ah, mas aí tem roubado lá. Quero ver você roubado aqui dentro da casa. Ah, tá. Aí tá safe, né? Aí tá, pô. Pode crer. Cadê? Tem umas faradas não pra vender, não, velho? Não, pô. Ah, no momento, não. Ainda não. Porque todo mundo tá se ajudando. Nós nem tem nem arma, até. Ixi, deu ruim e tal aí, né, velho. É, pô. Aconteceu uns negócios aí que deu acontecido o que aconteceu, tá ligado? Ah, então aconteceu alguma coisa e tal, né? É, deu acontecido o que aconteceu. Deve ser, deve ser e tal. É, é isso. Eu vou tentar fazer alguma coisa ali então, mano. Que se eu fizer alguma coisa eu vou fazer algo, né? É, claro. Se você fizer algo, você vai fazer algo, tá ligado? Então. E se você não fizer, você não vai fazer, tá ligado? Se eu não fizer, ninguém faz, né? Outra pessoa faz o que eu ia fazer, então. Se eu fizer, eu faço, né? Ele que vai fazer. As paradas cheiam, né, irmão? Claro. O cara tá bugando. Fechou, fechou. Tá de boa então, vou falar da parada lá que os caras vão fazer no meu lugar, né? Eu faço no lugar dele, pode crer, tiozão. Tranquilo, tranquilo. Valeu, valeu. Se eu achar um peixe lá, eu trago ele pra você aí, mano. Não, não, pô. Peixe. Você não é urso, pô? Eu gosto de peixe. Eu gosto de carne viva, tá ligado? Não, tá de boa, tá de boa. Valeu. Carne viva, ó caralho, tiozão. Ah, galera, eu tô vendo esse negócio aqui abertinho aqui, ó. Cheio de carro ali. Vamos dar uma olhada ali, mano. Tô curioso. Posso entrar e morrer? A chance é muita, tá ligado? Porque eu acho que tem um cara lá na porta olhando, mano. Mas aqui pra mim é um bar, tá ligado? Não, não é ninguém na porta não. Eu vou entrar. Quero nem saber, tio. Nós é bicho doido mesmo, tio. Carrão, bar. Já vou entrar já com o pé na porta já, tiozão. Já vou entrar já. Vou entrar aqui, mano. Alô, alô, alô. Alô, alô. O bar tá aberto aí, mano? Tá aberto, pô. Pode ir. Com a vontade, com a vontade. Com o que vocês vendem aí, mano? Pô, então. No momento, a gente teve um problema. Tiraram o nosso alvará. A gente não tá podendo cobrar. Então, ficou aberto aí pra clientela produzir seu próprio alimento. Enquanto a gente resolve isso. Ah, aqui dá pra produzir o próprio alimento. É. Dá, dá. Enquanto a gente não resolve esse... E ele tá fazendo que tipo de comida aqui, rapaz? Deixa eu ver aqui. Ele tá limpa, ele tá limpa. Ele tá limpa, ele tá limpa. É, porque aqui é o seguinte. Mesmo a gente não tendo mais o alvará, sujou limpo, entendeu? Deixa o bagulho aí. Ah, entendi. Mas como é que vai ser isso aqui, mano? Eu posso vir aqui fazer minha própria comida? Pode, pô. Se tu não tiver, sei lá, uma... Se tiver uma casa muito pequena, não tiver cozinha, Então, se quiser comprar os ingredientes, você pode fazer aqui. Aí eu compro o ingrediente em alguma lojinha, Vem aqui e faça comida, é isso. Se quiser deixar na geladeira aqui também, ó. Pode ir, querendo. É, querendo. Olha o capacete, me dá uma comida aí, véi. Ninguém catar, tá ligado? Oxi. Caralho. Tem um pão com ovo aqui, te vendo, por 40 conto. 40 conto? Caralho, é ovo de galo, mano? Isso aí? Pude, enviei os três, pega aí. Pô, valeu, valeu, mano. É nóis, fô. É, ué. Devolve os dois aí. Ah, pode ir, Criê. Você falou que ia dar de presente pro cara, mano. É, valeu, mano. Tá arrombado. Bando de cabaço. Tá porra. Você tava limpando lá em cima, véi? Caralho, o cara caiu do céu ali, tio. Tava limpando lá em cima, eu acho, véi. É que deve tá suja. Vocês tão arrumando aí, né? Pode crer. É bom, é bom. Tem que limpar, tem que limpar. Valeu, rapaziada. Olha lá, bando de cinco caras presos dentro de uma barzinha, assim. Tô ligado o que acontece ali dentro, tio. É só eu sair daqui que a baguncinha acontece, irmão. Já tô ligado, tio. Tá metendo o louco, mano. Um cara me deu um pão com ovo, tio. Nossa, quase que eu bato nele. A intenção era essa, tá ligado? Vamos lá pra cidade lá, mano. Rapaz, é o seguinte. Com essa parada da mudança, eu perdi meu número. E mudou o número. Então eu tenho que achar os caras, mano. Eu já achei um. Eu tenho que pegar o número dos caras. Eu não consigo ligar pra ninguém, véi. Eu vou lá na praça lá, que eles sempre ficam por lá. Vou tentar achar eles lá. Me fudendo, me fudendo, me fudendo. Me fudendo. Nós roubamos um carro, roubamos um carro. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Me dá, me dá, me dá, me dá. Ô, caralho. Alguém tá dando tiro. Vambora, vambora, vambora. Alguém deu tiro, alguém deu tiro, mano. Porra, o cara vai pegar minha moto, mano. Eu peguei o carro dele. Puta merda. Deu ruim demais, deu ruim demais, tio. Roubamos um carro ali, deu ruim, véi. Caralho. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, tio. Aquela motinha lá não vai pegar nós, não. Vambora, vambora, vambora. Vambora, já sei por onde eu vou, já sei por onde eu vou, tio. Vambora, vambora, vambora. Caralho, doido. Vambora, o carro tava aberto, mano. O carro tava aberto. O ruim que ele pegou minha moto. Mas minha moto lá, foda-se minha moto, mano. Mas aqui tem umas paradinhas que eu vou beber, mano. Vou roubar a comidinha dele, pá. Ele não me acha mais não, eu tô sem isso, mano. Caralho, vai, que tiraço, mano. Vambora, vambora, tio. Porra, eu acho que minha moto tá destrancada. Ele vai usar minha moto, mano. Que cara arrombado, tio. Vambora. Caralho, vambora. Vambora, vambora, pelo aqui, vambora. Caralho, velho. Eu vou me esconder no lugar aqui, tá ligado, mano? Não tem como o cara me achar mais, filho. A não ser que ele veja no radar, no GPS dele, né. Será que tem como ver GPS do carro? Mano, eu vou até dar uma olhada. Sei como ver GPS de carro, filho. Porque eu vejo o meu. Se eu vejo o meu, ele vê o dele. Não, não vê não, não vê não, não vê não, não vê não. Sim, filho. Mano, que merda minha moto ficou, velho. Porra, dá pra gente negociar, tá ligado? Não era pra ele ter dado um tiro, mano. Porra, eu entrei no carro, tiozão. O cara meteu uma bala, né. Sabe quando as pessoas roubam os carros e deixaram de molho? É o que eu vou fazer, irmão. Eu vou tirar essas três bebidas também. Vai pra casa do caralho, tio. Vou deixar esse carro de molho um pouco, tá. Vou deixar esse carro de molho. Daqui a pouco eu volto, velho, pra ver esse carro. Vambora, vambora, vambora. Deixa ele de molho, deixa ele de molho. De longe eu consigo ver ele, tio. Ou isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. É o seguinte, mano. Eu tô há muito tempo aqui parado, tá ligado, velho? O que eu vou fazer, mano? Aquele cara deu um pipoco. Vocês fizeram um tiro, mano. Eu tô com medo de ter roubado alguém da favela lá, tá ligado? Então eu vou direto pra lá e vou falar, mano. Esse carro tava paradão lá, eu peguei, mano. Vamos ver se é de alguém de lá, tá ligado? Se não for de lá, eu tô cagando, mano. Mas a gente tem que dar um jeito aqui, tá ligado, velho? Vamos ter que entrar nesse carro aqui e meter o pé, mano. Não quero nem saber, mano. Vocês viram que agora o bicho tá de boa aqui pra dirigir, né, mano? Ó, essa parada é paia, tá ligado? Eu tô de toca. Aí eu entro dentro do carro e ele tira a toca, mano. Não deveria levar pra RP que eu tô com meu cabelo, tá ligado, velho? Porque eu nem tirei a toca, mano. Porra, parada é paia, velho. Aí o cara viu meu cabelo, já era. Já marcou. Que porra. Eu não quero nem saber, tiozão. Vou meter o pé. Vou passar pela praia, tá ligado? Pra não dar ruim, mano. Gasolina tá safe. Vou lá pra favela dos rosas, mano. Eu vou lá pra favela... Meu Deus, se for algum desses caras aqui, fodeu. Se for algum daqueles caras ali, fodeu, mano. Porque aquele cara que vinha atrás de mim, deu ruim, mano. Que é amigo dele. Mas vamos sentar no pé, tio. Cheguei, 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 mano. Cheguei. Tomara que os caras estejam aqui, tio. Pô, se minha moto estiver aqui, vai dar ruim demais, velho. Calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ih, não tem ninguém aqui, mano. Ué, tem ninguém aqui, caralho. Aí vai me quebrar se o cara estiver aqui, hein, tio. A barca é ali, pá. Ué, mano, eu vou deixar a parada aqui, ó. E vou trocar de roupa, tá ligado? Eu não sou burro, mano. Não vou deixar bem aqui, ó. Escondidão aqui, ó. Aí, eu vou deixar bem aqui, ó. Escondidão, safezão, tá ligado, velho? Já vou trocar de roupa e vou meter o pé, tiozão, é ruim, hein. Calma aí que eu vou ver aqui, hein. É, vê, vê se é de algum de vocês aí, mano. Rapaziada, um golfe cinza aí é de alguém aí, mano. Fazer um golfe cinza é de alguém? Não é não, mano, não é não. Não é não, não é não? Não é não, não é não. Pode crer, mano. Pô, foda que eu corri de lá e o cara ficou com a minha moto. Aí me quebra, né, velho? Puta merda, velho. O que eu vou fazer agora, velho? Que procedimento? Hum, sei lá, velho. Se desmanchar esse carro, tem como? Acho que sim, mano. Dá um dinheiro esse carro, eu acho. Mas aonde que desmancha? É lá na Colômbia mesmo? Acho que é lá ainda, mano. Ah, se eu fosse ele, eu ia pra lá me esperar, tá ligado? Não vou meter essa não. Dá um tempo. É, dá um tempo aí. Vou dar um tempinho. Deixa esse carro de molho aqui um pouquinho. E aí eu vou tirar minha roupa, vou lá pra cidade e ver se o cara tá por lá, tá ligado? Porque ele tá com a minha moto rodando por aí, filho. Tá a buzina do vagabundo? Nossa, aí é foda, hein, mano. Caraca. O cara não vai pra Colômbia não, mano. Será que esse cara não vai tá lá, mano? Não vai nada, vai nada. Meu amigo, a gente tá indo pra Colômbia pra fazer isso aqui? Ah, você que sabe, mano. Se quiser rodar, procurar o cara aí. Não, não, calma. Se a buzina do cara é essa, ele não vai pra Colômbia não, velho. Será? Ah, se for aqui não, mano. Onde que você fez esse bagulho? Foi aqui ou foi em São Paulo? Foi na rodovia, mano. Indo pra São Paulo. Mas o cara pode ter subido pra cá, tá ligado? Mas como que vocês fizeram essa troca aí, velho? Ué, mano? Os caras trocou de carro. O carro tava parado, eu descia. Porra, vou dar uma olhada, mano. Eu não ia roubar o carro, eu ia roubar o que tava dentro. Aí, mano, isso aí, não que eu for pegar bebida, o cara meteu pipoco, mano. Aí não tinha o que fazer, eu não vou descer do carro pra comer pipoco, né? Tá, tá certo. Aí, mano, eu meti-lhe o pé, filho. Aí, meu moto ficou pra ele e eu fiquei com o carro, esse carro aí. Ah, mas você se deu o pé, hein, cara? Esse carro aí, dando bobeira aí. É, os caras... Ih, fudeu. Tem cara dentro, filho. Não, não, os caras estavam na sua favela, tá louco, tio? Verdade, verdade. Caralho, esse dia é assim, filho. Não, deixa eu vir, deixa eu vir. Mano, isso aqui tem cara de tá ruim, que esse bicho deve ser ruim na bala, esse cabafo. Ô, NT, cara, não tô vindo pra São Paulo aqui. Moleque, deve ser um trouxa na bala, que eu tô vendo que eu vou sonhar. Isso deve ser um sonho, mano. Aí, quer ver que aquela bota ali é minha? Quer ver? Olha só. Vai lá, vai lá, vai lá, pode ir. Será que eu sigo ele ou vou embaixo? Não, segue, pode seguir, pode seguir. Ih, acho que é. NT, se for que a gente achou, cola rápido. Não, não. Ah, é o urso esse porra aí. É, eles, lá, da cor, mano. Ah, é o urso esse porra aí. Caralho, que susto, mano. Vamos embora. A gente vai pra Colômbia, vai bater de frente com os caras lá, certeza, mano. Isso pode dar ruim demais, guys. Calma aí, mano. Fazer elogio? Ah, e tá precisando de mais um, mano. E eu sou bom de fuga pra caralho, tá ligado? Mas agora vocês vão fazer? Não, não. Mais pra trás, agora tem nem polícia, mano. Mais pra trás, moleque burro da porra. Pode crer, mano. Qualquer coisa é um toque. O look aqui é ligeiro, mano. Tá vendo aí, ó. É, os caras falaram, né? Ligeirinho, teu look. Exatamente. Tem que ser ligeiro, mano. Esses dias eles me ensinaram lá na favela a dirigir, agora já tô bom aí, já. Tá vendo, né? Ah, é, né? Eu tô olhando aqui, tá de menor, né? Meu Deus, aqueles caras indo pra lá. Vai tomar que o cara não era nada, velho. Calma, calma, calma. Ô, NT, vem em porta da Colômbia. Vamos esperar os caras aqui? Vamos esperar os caras aqui? É, mano. Vamos esconder essa porra aqui, tchou. Esconde aí, ó, atrás desse matinho aí, ó. Se aquele cara deu um tiro aí, se for de alguma coisa, mano, vai dar muito mais, velho. Relaxa, né? Você é parceiro da Colômbia, depois eu não é falapso, cara. Pode ir, quer ir. É foda, né? Puta, acharam minha mobilete, velho. E o cara tá andando ou a mobilete tá parada? Vamos fechar ele, ele tá na ponte? Porra, ele tá armado, velho. Relaxa, pode ir, pode ir, pode ir. Certeza, mano? Você tá armado, né? Rende o cara, rende o cara. Não tá armado? Tá, eu e mais um armado, calma aí. Chegou, NT? Tá que pariu, velho. Vai ficar escondido aqui, calma. Eu sabia que ele ia pra lá, velho. Ó, chegou um carro lá, é nosso? Chegou um carro lá, você viu? Ô, NT, você tá de contender aonde, mano? Me espera na porta da Colômbia, vamos junto. Mano, quando ele ver esse carro, ele vai meter bala, velho. Calma, calma. Faz o seguinte, quer que eu vá nesse carro, você vai no outro, mano? Pode ser, pode ser, mano. Fechou. Mas você não quer mandar o cara da contender chegar rendendo o cara? Então, é isso que a gente ia fazer, tá ligado? Mas vai lá pra porta pra gente encontrar com ele, tá na porta. Então, mas eu tô com medo do cara ver nós, ele tá lá na porta, não? Não, não, ele tá na ponte, mano. Ô, Urso, deixa eu te perguntar, ele tá indo pra Colômbia ou ele tava meio no começo? Ih, o Urso não tá respondendo. Ô, Urso. Ô, NT, vai pra porta da Colômbia aqui, caralho. Cadê, cadê, manda ele vir, manda ele vir. Cadê tu, NT? Pode ir indo, ele tá voltando, a gente vai encontrar ele. Tá voltando por aqui, né? Acho que tá, provavelmente tá. Deixa eu ver. Aí, ó. Aí, ele é aqui, NT. Aí, ele é aqui. Meu Deus do céu. Aqui, NT, vem, 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 vem. Nossa, ele já tá quebrando o carro. Cuidado de bater, porra. E o outro que não tá respondendo, mano? Fala de novo aí, Urso. Pô, mano, eu acho que eu vou nesse carro rosa, porque eu não tenho arma, velho. Certeza? Tá suave, mano. Não, mas aquele carro também tá quebrando, né, velho? Então, você vai ficar pra trás. Não, 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 deixa. Eu vou ficar aqui, não. Porque ele ali vai nadando embora, cara. Mano, quando ele vê esse carro, ele vai meter bala. Onde que tá esse cara, velho? Calma aí, calma aí. Ih, parou. Parou? Calma aí. Vai ter que levar ele aqui dentro também, filho. Acho que aqui é duas portas, não é? É duas? Tenta entrar aí, tenta entrar aí, UNT. Tenta entrar aí. Porra, quebrar o carro não, velho. Nossa, mano. Vai, pode ir, pode ir que eu vou voltar. Faz o seguinte, fecha a Colômbia. Fecha a Colômbia com o contêiner e a gente fecha a pessoa do carro. Quando o cara vier, a gente enche ele de bala. Calma, mano. Não dá pra mexer o cara de bala, não, velho. Ah, vou encher de bala. Se dane, o cara roubou o C, pô. Não, mas aí... Foi uma confusão do caralho, mas... Ah, dane-se. Cara furgado, mano. Quer fazer o seguinte? Quer fazer o seguinte não, mano? Vocês dois entram nesse carro e vai pra lá, tio. E aí, mano, você encontra o cara lá, mano. Pode ser, pode ser. Vai os dois, tá ligado? Deixa ele ir lá, mano. Não tem o que fazer, não, velho. Uma hora ou outra eu chego na Colômbia. Mano, é bem pra voltar, tio. Ah, não vou pra voltar. Eu volto com minha mobilete. Caralho, tio. São ruim. Vambora, 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 mano. Olha aqui, o cara aqui, mano. Alguém me dá uma carona. Alô? Porra! Aí foi trouxa, hein, mano? Porra, e é um dos roxos lá, mano, que tava comigo, velho. Arrombado. Até eu chegar vai demorar pra um caralho, velho. Mas que ideia de gírico que eu tive também, hein, mano? Os caras vão no carro e eu vou a pé, velho. Em cima de uma ponte. Puta merda, velho. E tem vindo carro lá do outro lado também, mano. Relaxa, filho, que não tem tempo ruim, não. Caralho, e o carro? Sobe aí, sobe aí. Ah, jogamos lá na mão dos caras. Eita, porra. Ô, NT, pega a carona com o urso. Caralho, aí sim, mano. Ah, aqui não tem tempo ruim, não. Chegou lá e já... E essa moto é minha mesmo? Deixa eu dar uma olhada. É ela mesmo, é ela mesmo. Aí, caralho, que não tem tempo ruim, não, filhão. Aí, caralho. Aí, porra. Eita, que pariu, mano. E vocês conheciam o cara? Não, conheci nada. Mano, os caras conseguiram, velho. É, cheguei lá, o maluco era mó peidão, filho. Falei, ó, devolve a moto aí, tio. Dele, ah, então devolve o carro. Falei, devolvo o caralho, tio. Devolve a moto aí primeiro. Deu, deu, peguei a moto e vazei. E aí, o carro? Ah, sei lá, ficou lá com os colombianos. Ah, pode crer, velho. Ah, o cara mó peidola. Você que é um peidão, você deu o carro pro carro. Ih, o cara tá atrás de nós, do carro, tio. Tá? Aí, de lá. Relaxa, relaxa, relaxa. Que ele não pega nunca. Você quer ir pra favela? Mano, mete o pé, tio. Ah, relaxa. Pega mesmo com esse cara aí. Caralho. Manda os caras seguirem aí, porra. Pra não dar ruim, tio. É o foda que o NT tá a pé, né, mano? Nossa, tu que tá armado tá pilotando a mobilete. Quer ir no P1? É melhor, né, tio? Gira aí. Deixa eu esconder aqui. Ah, dá pra esconder aí. Vai reto, vai reto. Fala aí, fala aí, NT. Vai reto, vai reto. Esconder aqui atrás, ó. Isso, isso. Fica aí, parado, parado. Dá pra pegar esse cara se quiser, mano. Ou tá suave. Porra, é só um foda que ele viu alguma coisa, não? Não, viu nada, não. Ó, como é que aquele carro foi parar lá se eu nem vi ele passando da ponte, tio? Caralho, sim, não, velho. Tá, porra. Eu larguei lá nos colombianos, velho. Falei, ó, dá essa porra que eu vou pegar uma mobilete de vazar. Os caras, não, tranquilo. Vai lá, mano. Ué, mano, e como é que aquele carro foi... Meu amigo. Esse cara é maluco, velho. Calma, calma, mano. Tira, cadê? Tipo, são os carros aí. Tá suave. Pera aí. Tenho certeza que fez alguma troca aí. Nada a ver, tio. Como que o cara, meu Deus do céu, eu não tô entendendo nada dessa troca, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar meu carro pra gente buscar o MT. O moleque tá passando ponte ainda lá a pé, mano. Puta, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dois palitos, o cara nem vai pegar, não. Tá safe, tá safe. Vem, velho. Mano, se fosse aquele Golf voa, mano. Aqui, não vi como que aquela porra passou por mim, eu não vi, velho. Eu achei que tava lá na Colômbia, mano. Quando você falou que os caras estavam atrás de nós... É, porra do carro apareceu lá na casa do cara. Eu não entendi nada, tio. É, também não, velho. Mas deixa quieto, já foi, já, pessoal. Mano, até agora eu não entendi nada que aconteceu, mano. O carro, o cara foi pra Colômbia, do nada o cara passou sem eu ver, mano. Até agora eu tô bugado, mano. Eu não consegui ver. Ô, tio, eu tô indo buscar você aí, tá? Guarda aí, guarda aí. Você quer ir com a gente ou você já quer ir pra favela lá? Ah, vou lá com você, portador. Fechou, fechou. Fita aí. Você que é o cara da fuga lá na favela? Aham. Porra nenhuma, mas que trouxa do caralho, velho. Deve ser pego toda hora pela polícia. Ela já foi pego pela polícia? Nunca. Nunca. Teu buraco. Pode puxar histórico. Pode crer, mano. Aí sim, mano. Aí corre pra caralho, então. Nunca foi pego. Se quiser, a gente passa na polícia lá e manda puxar minha ficha. Nada, tá doido, mano? Pode ser até que eu fique lá, tá ligado? Pode ser que eu fique pôlado. Se puxar a sua, já era, mano. Pode ir pra. Caralho, mano. Tô chegando aqui já. Mano, ó, vou falar pra vocês, guys. Eu tô bugado até agora com esse carro. Eu não entendi, mano. Era pra desmanchar, o cara voltou com a minha mobilete e o carro apareceu do nada do outro lado da ponte sem eu ver, mano. Eu ainda não tô entendendo, tio. O que aconteceu com esse carro, mano? Isso aqui é difícil, né? Eu tô bugado com aquele carro, mano. Mas tá de boa, mano. Na cabeça não compreendeu ainda as coisas, não. Metalizou aí a mente ainda. É, guys. É o seguinte, mano. Eu vou cortar meu cabelo, tio. Eu vou cortar meu cabelo pra não dar errado, tá ligado, velho? Eu tô achando que ele viu, mano. Vou tirar o chapéu aqui rapidão. Ninguém vê qual que é o cabelo, tá ligado, tio? Agora eu vou cortar aqui rapidão, mano. Calma aí. Só cortar aqui o cabelo rapidinho, mano. Pronto, tio. Aí, vai ser assim agora, mano. Bora, bora. Já era. Já não tem como mais saber, mano. Tá safe. Bora. Suave. Bora, guys. Agora sim, mano. Olha o cabelinho, tio. Caralho. Acho que vai vazar o teto. Caralho. Agora eu tô parecendo um capoeirista, velho. Ah, mas tá bom, mano. Me deixa ele na garagem ali, mano. Que eu vou pegar minha bike ali, mano. Que eu vou ficar andando agora de bike. Você não quer que eu deixe ele na garagem perto da favela lá? Mais fácil. Ah, é? Tem uma garagem lá. Pode crer. Tem duas lá, mano. Tem uma atrás e uma na frente. Escreva agora ali. Caralho, mano. Sim. E agora, tio? Agora sim, mano. Agora eu quero ver os caras pegarem. Ah, pode ir para. Agora tá GG, pô. Vamos lá. Eu vou no pique. Eu vou no pique. Pode crer. Pode crer. Vamos ver se pega aí, ó. Chega mais rápido, hein. É, ruim que chega, hein. É, chega. Mano, tá metendo o louco, seu trouxa do caralho. Pega o caralho, mano. O cabelinho ficou top, fi. Aí vai falar que não, mano. Cabelinho ficou sinistro. Agora não tem como o cara saber que é eu, não, tio. Já troquei de roupa e os caralho, tio, mano. Mete o louco, não, fi. Vou até trocar de bermuda ali de louvo. Mas tá safe aqui já, mano. Deixa aqui a minha bicicleta ali. Basta na minha carteira, não. Rapaz, essa bike aí, mano. É, mano. Bikezinho top, hein, mano. Pode andar aí se quiser andar, fi. Isso, mano. Meu Deus, eu vou dar uma voltinha nela. Pode andar aí, pode andar aí. E esse cabelo aí, hein. É, mano. Tive que trocar, né, mano. Vai que o cara já viu meu cabelo lá, né. Vamos lá, daí o cara dá uma preenchida com aqueles TNT, né, velho. Sei lá que eles usam. Sim, sim. Aí vai puxando. Doeu pra caralho pra fazer essa porra aqui, velho. Quanto que eu ganho se eu desmanchar um bicho desse? Não, que é isso pra essa bike aí. Rapaz, um negócio igual a Ferrari, mano. Meu Deus. Ô, cuidado de quebrar aí, meu amor. Meu Deus. Tá metendo louco a minha bike. Ela tá escrachando já, fi. Pô, vou dar um retorno no seu olho. Pergunte aí, mas acho que você não vai querer. Quebrar a moto do carro? Corre muito, mano. Que que é, cara doido? Corre muito essa bike aí. Essa bike aqui é outro nível, tio. Retrovisões caralho. E a bike, ô, tá louco pra mim. A bike era suave, mano. Tá correndo muito. Pega na minha aqui, tio. Ô, louco, mano. Essa bike tá do nada. Eita porra. O cara deu um porra. Nossa. Só o prejuízo. Ai, tem dinheiro aí, velhinho, velho. Né? Eu troco aquela merengue ali nessa bike, mano. Ah, não vale a pena não, mano. Não queria falar nada não. Eu troco aquela ali na sua bike. Aquela ali que ele tá quebrando? Meu Deus. Se ele acertar alguém com aquilo ali, acabou, hein, mano. Caralho. Ah, acho que não vale a pena pra você não, mano. Que isso, porra? Porra, que isso? Caralho. Toma, vou parar de ser bom. O cara batendo no meu carro. Nossa, mano. Leva pro hospital, mano. O cara tá com uma bala no peito ali, filho. O cara tá com uma bala nas costas. Meu Deus, velho. Eu vou bater no hospital, mano. Nossa, coitado do cara. Vai bater no carro do patrão, mano? Que que você tá fazendo? É, o cara é maluco. Tu foi na ideia dos caras aí. Caralho, mano. Deixa eu ir ali, mano. Que isso, velho. Bora pro hospital. Bora lá pro hospital. Valeu, valeu. Valeu, até bom. Que bagulho doido, tio. Meu Deus, mano. Deixa eu passar daqui, irmãozão. Tô tranquilinho, tranquilinho. Andando com a minha bike, pá. Vou voltar, mano. Meu Deus, mano. Sempre dá ruim nesse vídeo, velho. Que isso. Eu nunca me dou bem, mano. Olha o outro levando pro hospital. Eita porra, eita porra, eita porra. Eita porra, bala com meu, tio. Eita caralho, velho. Tiro, 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 tiro. Eita porra, velho. Caralho. A gente tá muito violenta, pô. Que isso, mano. A bala com meu, tio. Mas com certeza os caras querem fugir dos bandidos lá. Tiro, 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 tiro. Eita porra. Vou até ir embora daqui, velho. Deixa aqui minha bike aqui, mano. Vai que, né. O cara quer roubar minha bike também. Tá doido, tio? É, pô. É, pô. Pô, meu cabelinho ficou top, hein, mano. Caralho, mano. Outro nível, velho. Tem dois trouxas na garagem. Os caras não vão me ver, guys. Olha onde que eu tô. Onde que eu tô. Dois trouxinhas pegando carro. Um tem cá pra ser de trouxa. E o outro tá de roupinha branca. Ele tá procurando, ele tá procurando. Ele vai vir, filha da mãe, velho. Desgraçado, ele viu, velho. Como é que ele vai subir? Ah, ele é gênio, ele também, mano. Ah, uma pacada do caralho. Aí não vale, pô. Aí não vale, mano. Porra. Aí tá de brincadeira, velho. Você me viu ali, né? Certeza que eu tava agachado ali. Eu sabia que você tava aqui, trouxa. Caralho, meteu o louco, velho. Achei que ninguém ia ver aquela porra, velho. Que merda. Ué. Já tá safe, velho. Essa brincadeira só, velho. De boa. Ô, irmão, você tá indo pra São Paulo, não, velho? Tô, não. Por quê, mano? Tá aqui numa carona? Tá aqui numa carona, velho. Não tem nada, velho. Porra, o governo confiscou meus carros, minhas motos, tudo, velho. Oxi, você foi preso? É, né, velho. Fazer o quê? Fiz merda aí, né? Mas já paguei pelos meus crimes, tá ligado? Agora eu sou um bom trabalhador, né? Só achei até que ele era taxista. Tava esperando aparecer alguém. Vixe, velho. Tá com roupa de taxista, velho. Eu não quero pegar minha bike nem bicicleta, mano. Pô, bicicleta pra São Paulo demora. Mas eu não quero pegar minha motocicleta pro cara não achar que é eu, velho. Vai, caralho. Cadê o carro? Nossa, olha o carrão do cara, velho. Porra, aí é carrão, hein, mano. Tá, porra, velho. Porra, porra. Caralho, eu queria trabalhar disso também, mano. O que você trabalha pra ganhar tanto dinheiro, tio? Ah, eu trabalhar, velho. Agora eu tô de boa. Ah, agora é só ganhando dinheiro, né, velho. Cara, deixa eu marcar aqui que eu nem lembro como vai pra praça aqui, não. Ah, é aqui, ó. Deixa eu marcar pra você. Agora eu tô tendo que recomeçar tudo de novo. Tô sem nada, tá ligado? Aí eu vou lá na praça, vou rodar a bolsinha, ver se dá alguma coisa, tio. Ué, vai no China, mano, tá ligado? Dá dinheiro aí, mano. Carro, mano, ali. É, eu vou lá na praça, lá, cheguei com o Ambeiro, vou conversar com eles como é que é, mano. Ih, a chance deles voltarem e pararem, nós é grande, hein, não vai parar, não dá certo. Mas só vocês pararem naquele barzinho, ó. Eu tô com nada, você quer alguma coisa aí? Não, não tem nada não, pô. Já paguei pros meus atos de crime e só vou ter olhos, filho. Ah, então tá de boa, então. Não as atuais, né, mano, tá ligado? Que só pago se ele pegar, né? Nada, nada. Até onde eu sei, não. Tá tranquilo. Eu não posso ser parado, eu tô procurado, mano. Ah, se tiver que parar, tem que parar, velho. Fazer. Você é um trouxa peidão, cara. Tá metendo louco os capacetes de arrombado. Isso aqui eles não pegam, não, velho. Isso aqui é quase 300. É, tô vendo que esse carro sué rápido para um caramba, filho. Aquela viatura velha lá não pega isso aqui, não. Pode crer, mano. Pegar não, pega não. Carro de lixo da caralho, velho. Na moral, né? Você não pegou uma montinha, a pessoa é da de cara com os caras lá. Vou dar um cortezinho e já volto aqui, mano. Caralho, que carro doido do caralho, velho. Na moral, tio, eu nunca tive desse carro aqui nenhum, velho. Mas é doido, hein, mano. Mercedão é outro nível, velho. Que que é aquilo ali, mano? Ele derrubou a moto, velho. Nossa, ele jogou a moto do cara aqui, velho. Caralho, velho. E olha onde que ficou a moto do cara, mano. De cabeça para baixo, velho. Nossa, eu falo com o policial ali, mano. Aquele cara tá comigo, porra. Oh, calma aí, doutor. Esbartão. Oh, doutor. Tá revistando aqui o senhor. Tranquilo, só dei carona para o cara. Ele deu carona para mim, só para deixar claro aí. O que aconteceu? Não, ele deu carona para mim. Aí, o carro dele me deu uma quebrada ali, do lado ali. Buraco? Só me deixou ali. É, um buraquinho ali. Ah, que eu vi que o carro tava meio na diagonal ali. Deve ter bateu só no buraco. Não bateu não, ó. Tá. O carro dele tá meio ruim aqui na frente. Faz a revista aí, soldado. Fica batendo com o ar para o cidadão ainda não. Tá nil aí. Deixa eu dar uma faca com a mão aí. Tá safe, tá safe. Cara, que cidadão esses trouxas. Você tava com ele? Que que aconteceu, cidadão? Ah, ele me deixou aqui. Me deu carona, me deixou aqui. E aí, GG aí. Vai atrás dele. Ah, entendi. Entendi, obrigado aí. Ah, pra cá, tu cará, tiozão. Pô, eu não tava gravando. Ele deu uma porrada nessa moto rosa, véi. Olha o que aconteceu, tio. Nossa, mano. Deixaram a mão dos caras tudo ruim, mano. Carai, véi. O que que você tinha falado ali na nossa mensagem? Mano, o cara colou aqui, véi. Do golfe? Colou. E era ele mesmo. Só que era parada com o patrão, tá ligado? E eu fiquei sabendo que o cara é de uma máfia nova aí, mano. Nossa. Só que relaxa, eu passei pano, tá ligado? Eu falei, não, pá, depois o patrão tá aí. Ele nem falou nada sobre o bagulho que aconteceu. Ah, pode crer, mano. Caralho, cara, é da máfia lá, véi. Não, mas tá de boa, tá de boa. Eu resolvi com o cara já, lá na Colômbia. Só avisei, só avisei mesmo, vai, que você chega aqui e toma um susto com o cara aqui, sei lá. Ah, pode crer, pode crer, pô. Tá louco, que susto. Porra, tanto o cara vai pegar logo nessa porra, véi. É, então. Nossa, o cara falou o nome, o cara falou o nome da máfia dele, eu não entendi nada, véi. Carai, que susto. O nome lá, Meguerete, um bagulho assim, véi. Pode crer, mano. Eu falei, que porra é essa? Mas de onde que esses caras vão poder passar um pouquinho longe, tá ligado? Mano, não sei, véi. É uma máfia nova aí, o cara falou. O nome é Meguerete, um bagulho assim, eu não lembro, mano. Pode crer, pode crer, pode crer. Só lembro que era da máfia. Nossa, dá bem que você avisou, mano. Já tá tranquilo, então. Já tá resolvido? Não, é isso. É, não, tá suave. Tamo junto. Valeu, valeu. Valeu, valeu, é nóis. Carai, mano, o cara tava lá na favela, véi. Mano, tanto carro pra me pegar, eu peguei de um cara da máfia, véi. Olha isso, véi. Carai, mano, tá dando um retão na cara desse bicho aqui, na moral, véi. Que moleque trouxa esses dois, véi. Carai, véi. Aí é foda, mano. Conseguiu vender aí a parada? Vendi, vendi, pô. Pode crer, pode crer, mano. O cara vai comprar um monte aí, né, véi? É, vamos ver. A polícia tá rodeando aí, mano. Alguém tá fazendo merda, véi. Certeza. Antes de terminar o vídeo, mano, deixa eu mostrar a paradinha pra vocês aqui que voltou, né? Aquela paradinha de comida. Quer ver, ó? Insumos. Vamos comprar... Hum, não sei se eu tenho dinheiro. Tipo assim, ó. Comprou uma salsicha, ó. Tô sem dinheiro. Deixa eu pegar o dinheiro ali. Você vai ter que fazer a parada, tá ligado? Sua própria comida, mano. Então você pega o dinheirinho aqui e pá, eu tô com fome. Vamos aqui, ó. Sacar o quê? Vou sacar aqui uns quinhentão. Pão com salsicha. Então o que a gente vai vir aqui? Vai comprar uma salsicha. Vai comprar um pão, tá ligado? Só isso. E eu acho que óleo, né? Precisa de óleo. Cadê óleo, óleo, leite, trigo, óleo. Não sei. Eu acho que vai ser de óleo. Não sei se a gente vai fritar alguma coisa. Acho que não, né? A Arapipoco tá comendo algum lugar aí. Acho que é lá na lojinha mesmo. Que eu vi uma movimentação estranha, véi. Agora lá na praça tem um McDonald's. Que é lá que a gente vai fazer a parada. Vamos dar uma olhadinha. Tô com a minha barquizinha aqui. De boela. Para, para, para. Mano, a bala tá comendo ali, tio. Ó, ó. Ó. Mano, a bala tá comendo solto, mano. Tá, porra. Ih, EB. Ih, caralho. Tá dando ruim ali, tio. Que dedo pra eles aí, mano. Quero que se dane eles, tio. Esse trouxão ali, olhando, pá. Mano, a bala tá comendo, fi. Caralho. Aí, mano. A bala tá comendo ali. Tá ouvindo? Ó. Tá porra, véi. Ó, ó. É se ser aqui do lado. É guerra, mano? É guerra? E se a gente for lá, mano? E se a gente for lá, tá ligado, fi? Chegar lá. Chegar por trás e pegar as armas deles. Tá ligado? De todo mundo, mano. Tá bom. Tá bom. Não dá, não. A gente chega assim, aponta assim, ó. Por debaixo da camisa e ele vai achar que é arma. Eles vão se render, tá ligado? É uma boa ideia, mas se revidar. Se revidar, se revidar. Se revidar, mano, a gente mete a voz. Você é louco, rapá. Que não sei o quê. Os caras param, tio. Tô dando papo, pô. Ué, que trouxa da boca. Porque eu só rindo, isso é roubado. Chegando dando soco e apontando a... É, a gente tô falando, tio. Dá pra fazer isso, pô. Você puxa o bug? Eu vou. Mas vamos comprar um chute. Vai, vai na frente. Eu só tenho que fazer uma comida ali, mas vai na frente. Que eu tô dando um papo, tio. Tem que comprar um chute. Mas já até acabou o tiro. Vamos recolher lá as paradas, mano. Oh, oh, oh. Ih, acho que deu bom pra polícia, hein, mano. Socorro. Socorro. De perto. Cheguei, cheguei, cheguei. Ih, caralho. O cara fugindo de bizinha, ó. Ih, fuga de biz, véi. Tá, porra. Esse aí tá maconhado, velho. Caralho, aí sim, véi. Tá vendo bonito aí, irmão. O que que é? Cabelo polido. Valeu, mano. Isso aqui é estilo, né, véi? É estilo, e aí, pai? E aí, ô, o arrobado. E aí, caralho. Porra, tava precisando de ajuda mais cedo aí, mas tá de boa, mano. E a bikezinha, caralho, isso aí. É, caralho. O que que deu, o que que deu aí mais cedo? Ah, deu ruim pra caralho, mas tá safe agora, véi. Se liga. Nós tá roubando na rua aí, tá afim? É, só não roubar aí ou tá safe, porra. Tá suado, tá seco lá, tá seco lá, tá seco lá, tá seco lá. O police tá ali na ammunition ali, tá dando pouca pipoca ali, filho. É, eu vi, mano, pega não, que o pai é autóctico, pega não. Caralho, cabelo. E falar que vão pegar uns caras de roxo, mas só pecar, mano. Cabelo. Caralho, cabelo. Desperta aí, filho. Já, não deixa a... Pô, mas é que não fica quieta, mano. Caralho, velho. É, mas que que deu vai ser... Essa porra tem vida própria, mano. Ah, minha intenção é que eu falo pros caras, chegar ali por trás, ali, pegar a arma de todo mundo que tá lá dentro e começar a distribuir por aí, mano. Pode crer, mano. Aí, ninguém quer fazer isso, acha difícil isso, cara. Bora, vamos, bora. Tá safe então, mano. Eu vou ali fazer uma comidinha ali, velho. Vocês querem a comida não, velho? Não, eu não quero a comida não, mano. Pode crer, porra. Se quiser, eu dou uma comida aí, tá safe, porra. Ah, você quer uma comida aí? Não, que eu vou ali, mano. Se quiser, eu dou uma comida aí. Mas eu dou um toque no seu celular aí, mano. Vai te dar uma comida ali, você não quer não? Já tem, já tem aqui, já tem aqui. Pode não ser comida aí, velho. Valeu, valeu, mano. Não, vou dar comida ali em vocês aí daqui a pouco. Valeu. Aí, mano. Os caras tão dando arma ali, velho. Ali na Muneixo ali, ó. Só ir lá pegar, tio. Os caras tão dando arma lá na Muneixo. Só ir lá pegar, tio. Já peguei a minha. Os caras não acreditam não, velho. Caralho, bando de trouxa da porra, velho. Vamos ali, vamos ali. Ih, carro roxo. Tem lugar de botar a bicicleta aqui dentro, mano? No McDonald's? Acho que dá, né, velho. Vou botar aqui, ó. Mano, como é que eu dou a comida aqui, velho? Você sabe? Oi? Você tá usando aqui já ou ali do outro lado? Tô usando aqui. Você vai usar essa panela aqui que tá solta? Não, pode usar aí, pode usar. Ah, tá sem. Vamos meter um cachorro quente aqui pra meter um cachorro quente? Pode. Vamos meter aqui, ó, um hotdogzinho, pá. Aí, ó. Vamos aqui, mano. Ah, caralho, velho. Se quiser aí, mano, tô... Ih, tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo aqui tudo. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, mano. Vai dar ruim, mano. Eu não sei fazer comida, não, tio. Vai pegar fogo e a culpa não é minha, não. Não quero nem saber, mano. Ah, ele liberou o McDonald's aqui pra nós. Ó, ele liberou pra quê, tio? Falou que eu tenho que fazer comida. Eu não sei fazer, mano. Vai pegar fogo e a culpa é do dom. Eu não quero nem saber, tio. Moleque, que trouxa. Tá pegando fogo lá também, ó. No papel, pá. Mas vai ficar gostoso, mano. Se você quiser um pedaio da salsicha aqui, eu te dou, mano. Ai, não. Quer não, quer não? Não, não. Valeu. Valeu, valeu. Então, mano. Vamos comer aqui, ó. Aí, pô. Você pegou a salsicha aí e tá metendo no louco, pô. Ih, ficou aqui na mão aqui agora a salsicha. É, pô. Ficou com a salsicha na mão. É foda, mano. Valeu, irmão. Valeu, valeu. É nóis. Trouxa do caralho. Ah, o que é esse cara aqui, mano? Ele meteu o pé, ó. Ô, irmão, irmão. Tem um celular aí pra emprestar, não? Celular? É, acabei de ser roubado, mano. Queríamos fazer um chamado pra polícia, tá ligado? Pior que eu também fui roubado agora, pô. Ah, por uns caras de S1000, por uns caras de S1000. Foi, pô. Eu tava ali no McDonald's, né? Mano, eu falei... Chamei o EB pros caras, os caras não fizeram nada. Pô, é foda esses caras. Aí, fica abordando nós, tá ligado? Do nada. É, é. Viu um carrão ali, um GTR aqui, é abordado. Sorte que eu vou levar minha bicicleta. Eu vou ali correndo, ver se eu acho o EB, porra. É, não... Vou dar uma olhada aqui do lado aqui. Se você achar, pede pra Brotar aqui na praça, porra. Sim, sim, sim. Já volta aqui, já volta aqui. Valeu, valeu. Pô, uns caras, porra, que estavam ali comigo, velho. Você acha que eu vou dar pra eles chamar a polícia? Você acha, mano? Salvei a pele desses trouxas, hein, mano? Eu salvei a pele desses trouxas, mano. Agora sim. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, mano. Fala mesmo, Ligerinho. Fala aí. Você tá me devendo uma, hein? Salvei sua vida agora, hein? O cara aí... Aí o cara vem correndo até em mim, pedindo o celular emprestado pra te caguentar pra polícia, velho. É mesmo? É, mano. O cara vem correndo... Aí, mano, empresta o celular e eu acabei de... Fui roubado por um S1000 ali, velho. Ali em São Paulo? Puta, é, velho. Aí eu falei, não, porra. Os caras acabaram de me roubar também. Caralho, eu nem fudei. Você deu sorte, velho. Se não desfuncionou, eu passo o celular. Como é que era o problema desse cara aí? Ah, sei lá, velho. O cara tem uma voz meio grossinha, velho. Só que ele perdeu o celular e as caradas com vocês aí, velho. Tá suado, tá? Tá sim, depois você me dá o botique, é nóis aí. Valeu, falou e bom, é nóis. Isso aí, tá aí, tchau. E aí